A paz de Deus com todos irmãos, a paz de Deus de mãos, vamos louvar a Deus com o hino Vossa verdade jurareis e vos ameitareis O mundo se alegrará de seu reino ser Mas esse mundo entende, Cristo retornará E nossa alegria nunca terminará Orando em nome de Jesus, Deus nos atenderá Pois Deus te és o Redentor Que intercedendo está Oh Deus, meu amor, Padre, do Deus Deus sofre as corações Que forças vos concede Nas vossas provações Nós sofreremos aflições Como Jesus sofreu Com ânimo devemos ter Pois Cristo já venceu O reino de pertencer Na terra e nos céus Com bem e venaremos Junto aos santos seus Deus abençoe a todos A paz de Deus A paz de Deus, irmãs.